E esse vídeo pra mim é histórico aqui no canal. Cajuru detonando Gilmar Mendes, dizendo que muita gente tem vontade de dizer e não tem coragem. Era eu, seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da Toga vai lhe provocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora vai chegar. Apartamento de Portugal. Como que o senhor vive 12... Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Porque tem vários imóveis lá, né? Agora uma novidade que ele mandou soltar o Beto Richa, o famoso PSDB. Claro, o Beto Richa é sócio dele. O Aécio Neves é sócio dele. O Marconi Perilli é sócio dele. Está super frango aqui perto de Goiânia, aqui em Itaberaí. É Itaberaí ou é Neuropa? Itaberaí. Itaberaí. A super frango tem como sócio ele, o Marconi e o Aécio Neves. Então nós vamos pegar, apurar, investigar todas as empresas que eles são sócios, que eles têm negociação. Por que ele protegeu Aécio Neves, por que ele protege Marconi Perilli, por que ele protege tantos outros políticos. E mais um sócio. Então ele é o primeiro, o primeiro foco da nossa CPI da TOGA, que eu vou ser o relator ou o presidente dela, ou sendo membro eu tenho a mesma importância. Mas o primeiro alvo é ele filmar, depois vamos nos levantar a obra e se está vindo. Qual que é a importância dos movimentos?